Olha aí, ó. Olha aí o que eu tô acabando de pegar aqui em casa. Olha, meu Deus do céu, Briana, que que é isso aqui? Você sabe que cada fralda dessa é 3 reais, Briana? Como que você fez essa chuva de fralda aqui? Pode parar, pode parar, deixa eu ver. Você tirou tudo daqui? Você vai colocar tudo de novo? Pode pegar, amor. Nada não, não vai fazer bagunça não, Briana. Você tá muito bagunceira, você tá muito bagunceira. Vai pegar, pode colocar no lugar. Pode colocar no lugar, Bibi. Pode colocar, arrumar tudo isso aqui, ó. 3 reais cada um. Pode guardar essas fraldas. Pode guardar. Pode guardar, nem adianta você esconder aí. Não adianta você fazer essa cara de assustada não, Briana. 2 anos e 10 meses. Vê se eu aguento, ó. Ainda faz xixi na fralda e ainda joga as fraldas, gente. Ah, papai, vê isso aqui, vai ficar doido. Olha aí. Pode pegar, pode pegar. Você vai guardar tudo. É, você vai guardar agora. Pode vir, Briana. Pobinho, vem. Vamos arrumar esse negócio. Vem. Vamos arrumar. Vem, Briana, sem gracinha. Vamos arrumar. Aqui. Vamos colocar ali no lugar. Ha! Mamãe chega no quarto, essa festa de fralda. Meu Deus do céu! Vamos guardar. Pó guardar. Olha aí o que ela faz. Pendura aqui, bonitinha, ó. Vou guardar. Vai, pega as fraldas. Isso, muito bem. Não, mamãe, não vai guardar não. Vou guardar é você. Oxe, é assim? Não é assim não. Vou colocar assim direitinho, do jeito que tava. Briana, vamos guardar as coisas? Vamos guardar a fralda? Que você tá fazendo uma festa de fralda aqui nessa casa agora? Olha aí a chuva de fralda. Vamos guardar? Vamos, Bibi? O que que é isso, gente? O que que é isso aqui, Briana? O que que é isso aqui, Jesus, abarca essa casa? Ai, meu Deus do céu. O que que é isso, Briana? Xixi. É a fralda do seu xixi. Esse monte de fralda do seu xixi, Briana. Olha aí. Olha a profissão. Olha o que você tá fazendo, Briana. Olha, Briana, você tá fazendo isso não. Isso é dinheiro, tá? Vamos guardar. Vamos guardar, vai. Vamos guardar. Vamos guardar tudo. Vem, ela puxa quieta, mas não vai guardar as forças. Ela é uma moça, sabe? A colchinha dela, cara? Né? Mas você que vai guardar. Mamãe, não. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso agora? Poxa, entendeu? Mamãe, outra fralda. Outra fralda é você. É meu ou não é seu? É seu. É seu. É seu. É seu. É seu. Vamos lá guardar. Vamos lá guardar as fraldas. É seu. Olha lá, guarda lá. É seu. Guarda lá na gaveta. Guarda lá na gaveta as fraldas. É seu. É seu. Não.